Chegamos com a nossa última entrevista na série das eleições do Coritiba. Hoje estamos aqui com a chapa Sangue Verde, representada pelo candidato João Carlos Vialli. E gostaríamos de ressaltar aqui o nosso cunho isento e imparcial de trazer as informações para a Nação Coxa Branca. Vamos então primeiro começar uma apresentação sua. Quem é João Carlos Vialli? Boa tarde, prazer conversar com vocês. João Carlos Vialli é um médico ortopedista que há 50 anos se dedica ao Curitiba Futebol Clube, participando não só de várias gestões dentro do nosso clube, como também na Federação Paranense de Futebol, sendo vice-presidente durante oito anos. E período que nós, praticamente por impedimento do presidente, naquela época que era deputado, éramos nós que enfrentávamos as reuniões com o Clube dos 13 e CBF. Certo. Bom, então vamos para a primeira pergunta de fato. As nossas perguntas todas são padrões. Então todas elas foram feitas de maneira igual para todos os candidatos. A primeira é, eu gostaria de saber, por qual motivo você acredita que a sua chapa conseguirá fazer diferente nos próximos anos? Em primeiro lugar, que foi uma chapa que foi escolhida dentro. É uma chapa, o atual G5 da nossa chapa, são pessoas que gostam do Curitiba, são empresários bem-sucedidos na sua vida particular e que têm condições perante a sua eficiência, a sua experiência, de fazer com que nós conseguimos atingir aquelas metas que nós desejamos na administração do Curitiba. A segunda pergunta refere-se a finanças, né? É notório que o Curitiba não vive um momento de finanças estáveis, como bem citou o atual presidente Bacelari na sua última entrevista coletiva, na data de 16 de outubro de 2017, com os membros do Conselho Administrativo. O que o senhor fará a curto, médio e longo prazo para que o Curitiba consiga andar em linhas mais claras e retas? Eu sempre tenho dito nas minhas entrevistas que o Curitiba é um futebol clube. O Curitiba é uma equipe de futebol, um time de futebol. E nós temos que prioritariamente priorizar o futebol, não só profissional, como a base. Existem finanças hoje no Curitiba, uma série de dívidas, mas que, segundo informações escolhidas por pessoas da área, estão equacionadas através do longo prazo e, a curto, médio e longo prazo, dentro da sua pergunta, um investimento maciço na base, fazendo com que novos atletas apareçam na equipe do Curitiba, apareçam pelo futebol nacional e que nós possamos, vendendo esses atletas, a curto, médio e longo prazo, conseguir regularizar a questão das finanças dentro do nosso clube. Bom, então, já puxando o engate, você falou sobre futebol, né? A nossa próxima pergunta refere-se justamente a isso. Nos últimos seis anos, o Curitiba convive com o erro de avaliação nas contratações, né? Então, bem difícil avaliar nos últimos anos como foram, o planejamento foi feito dentro do clube quanto a isso. Gostaríamos de saber o que será feito de diferente das últimas diretoria desses seis anos no futebol. O que vai contar no futebol do Curitiba é a experiência das pessoas que estiverem ligadas ao futebol. Eu tenho 50 anos de vivência com atletas, empresários, presidentes de outros clubes, estou acostumado a falar a língua do atleta. O que o Curitiba precisa hoje? Contratações inteligentes. O que são contratações inteligentes? São contratações pontuais de atletas que queiram se projetar, projetar a sua vida profissional no futuro e, evidente, procurarmos errar o menos possível. Errar, todo mundo vai errar, mas o Curitiba não pode hoje persistir em erros grosseiros. Então, nós temos que ter muito cuidado, que é para que essas contratações sejam feitas de maneira correta, para que não venham no futuro, a gente possa obter os frutos dessa nova equipe que será formada. Certo. Bom, agora eu gostaria de pedir para você, se você pudesse definir em uma palavra, qual vai ser a sua gestão, o seu triênio, caso você seja eleito presidente do Curitiba, qual seria essa palavra? Eficiente. A quinta pergunta refere-se a algo mais complicado, que são os bastidores do clube, né? Que a torcida tem pouco conhecimento e sempre ficam dúvidas no ar. Bom, nesse ano de 2017, a gente teve a contratação de Juliano Belletti para um cargo em que 90% da torcida não sabia a função e também não tem conhecimento de praticamente nenhum resultado que esse funcionário trouxe ao clube. Então, gostaria que você falasse, na formação da tua chapa, quem trabalhará nos setores considerados chaves no clube, ou seja, relação com a torcida, o marketing, o departamento de futebol. Nossa chapa é composta, evidente, do Vialho e Presidentes. O primeiro vice-presidente é o Guido Dobli, é um desembargador aposentado, que já trabalhou no passado o Curitiba com extrema eficiência. O segundo vice-presidente é o Luciano, é um engenheiro conceituado em Curitiba, e coxa branca doente, fanático pela Curitiba, que vai nos ajudar na parte patrimonial, principalmente na reforma do estádio. Nós não pensamos em nenhuma hipótese a construir o estádio do Curitiba em outro lugar, o lugar do Curitiba é no Alto da Glória. A parte médica será comandada pelo Birajara Bley, que todos conhecem, médico conhecidíssimo, querido em Curitiba, tradicional, e o Walter Schauser, que vai cuidar praticamente da parte administrativa e financeira. Bom, para finalizar a última pergunta, gostaríamos que você deixasse uma mensagem para a torcida coxa branca. A torcida coxa branca hoje está numa encruzilhada. Ou ela vota com a experiência, ou ela parte para a aventura. O Curitiba hoje não pode depender que o nosso clube seja comandado por pessoas que não têm a mínima vivência ou experiência com relação ao futebol. São pessoas jovens, acredito que boas pessoas, mas que ainda estão trabalhando para a formação na sua vida profissional. A única pessoa que vai trabalhar de um turnamento, 24 horas por dia, dentro do Curitiba, é o João Carlos Viado. Além da experiência, do tempo de 50 anos que nós temos no clube, eu vou permanecer no clube segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, à disposição do nosso verdão. Bom, então é isso. Nossa entrevista acaba por aqui. A gente te agradece muito pelo espaço, pelo teu tempo aqui. Tive que gravar essa entrevista. Lembrar à torcida coxa branca que dia 9 de dezembro são as eleições. Se você é sócio e tem direito ao voto, por favor, compareça. É muito importante a participação do sócio dentro do Curitiba. E agradecer também à Coxa Produções, que é a nossa parceira aqui, que está fazendo a cobertura das eleições. E, mais uma vez, desejar uma boa sorte para você, doutor Viado. Obrigado e agradeço pela gentileza de vocês. E, dizendo ao torcedor coxa branca, você é um torcedor inteligente e, na hora da votação, você vai, certamente, saber escolher o nome mais recomendado para a presidência do Curitiba, que é o meu. Obrigado. Obrigado. Amém.